E aí pessoal, sentiram saudades do canal? Pois é, estive um pouco ausente já que estava de viagem, com o qual estarei postando no canal nos próximos vídeos. E somente assim agora, depois de retornar ao Brasil, eu tive alguns contratempos em relação aos equipamentos para edição de vídeos que foram sanados ainda esta semana. Bom, aqui eu vou estar relatando a viagem que fiz aos Estados Unidos. E como de costume, gravo as decolagens, avalio o serviço da companhia aérea e em alguns casos faço os spoilers de avião, se o tempo permitir. Estou gravando aqui o interior do terminal, pois eu fiquei devendo isso a um dos inscritos no canal. O voo assim era de madrugada, partindo lá para 5h40 da manhã. E como o voo era internacional, terei que estar pelo menos com 3 horas de antecedência. Então, ao invés de dormir, acabei vindo um pouco mais cedo e praticamente varei a noite. Vocês podem ver que a movimentação do terminal é bem menor e os corredores ficam bem vazios. Estou gravando agora o do terminal 2 e creio que houveram algumas mudanças, já que agora os voos internacionais não ficam somente restritos ao terminal 3. E agora eu vejo que eles estão partindo também do terminal 2. Bom, se vocês não sabem, estou aqui, eu escolhi a companhia aérea Avianca e comprei a passagem assim de última hora, quase com uma semana de antecedência. E assim, eu decidi também de última hora. O preço da passagem, digamos que estava justo. Eu acho que eu paguei em torno de 900 dólares. Só que em uma semana, realmente, para 900 dólares era um preço bom, já que a média estava beirando quase 1.300 a 1.400 dólares. Então, tive uma economia em torno de 400 a 500 dólares. Em contrapartida, tive que realizar duas conexões, ou seja, uma em Lima, no Peru, e outra em San Salvador, que fica em El Salvador. Para, assim, poder chegar em Washington DC, nos Estados Unidos, que é onde a minha família mora. O modelo da aeronave em questão, que eu estou andando, é um Airbus A330, com o qual farei a avaliação no próximo vídeo. Conforme vocês viram, assim, quase alguns minutos atrás, o avião, ele vinha com uma central multimídia, para que você possa passar o seu tempo jogando, assistindo a filmes, escutar músicas, ou simplesmente ver o trajeto da viagem. Mas, é lógico, como eu tinha varado à noite, acabei mesmo, dormindo durante todo o voo. E eu acolhei, assim, em alguns pequenos momentos, para fazer as refeições que eram servidas dentro do avião. E, é lógico, como vocês sabem, um voo, sendo internacional, eles não são, assim, tão muquiranas. Em relação ao voo, era permitido levar duas bagagens, despachar duas bagagens, no máximo de 23 quilos cada um. Além de uma mala de mão, mais ou menos, no máximo de 10 quilos. E, aqui nós estamos, já, o avião quase pronto para decolar. Taxiando, né? Falei errado. Taxiando, no próximo ao Terminal 2. E, eu gravei novamente, né? Dentro do aeroporto de Guarulhos, por quê? O vídeo anterior, eu havia feito, assim, de... acho que foi de tarde. Então, eu achei interessante mostrar, também, como é a decolagem, né? E, como é a decolagem na parte de noite ou da madrugada. Então, dá para ver, assim, a Taxi Way toda iluminada, em luzes verdes, luzes azuis. E, logo depois, vocês vão ver a decolagem. Mostrar um pouco da cidade de Guarulhos. E, quase assim, no finalzinho do vídeo, aproveite para ver o nascer do sol nos céus de São Paulo ou de Guarulhos. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal para saber dos próximos episódios da viagem. Então, fique com o restinho do vídeo. E, valeu! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.